O que é que se está a passar e que medidas a tomar para o futuro? Ele que num recalto da violência das 17 mortos executados por um jovem na Parkland School, aquela polémica em que ele dizia que os professores deveriam andar armados, deveriam aprender também a manejar armas para se defender. Malta, se esta é a atitude que ele tem perante um caso tão sério como um massacre, que foi um jovem como poderia ser um adulto, poderia ser uma pessoa qualquer, como há constantemente este tipo de casos nos Estados Unidos. Só que isto já começa a ser peanuts, começa a ser algo tão trivial que basicamente já nem é notícia. E há muitos casos destes ao longo dos anos constantemente a acontecer. E o problema não está nos videojogos, obviamente. Está na distribuição das armas, nas leis que permitem a qualquer pessoa aceder às armas muito facilmente. Portanto, não seria limitar os jovens o acesso às armas? Não. Vamos criar botes expiatórios, vamos criar os videojogos, como já é aqui uma questão tão antiga. Isto já nem devia ser notícias na própria indústria dos videojogos. Ou seja, eu próprio já nem devia-me chatear a falar sobre isto. Mas incomodou-me porque há aqui certas coisas que precisam de ser faladas. Precisamos perceber, afinal, o que é que se está a passar de violência nos videojogos. Sempre houve jogos violentos desde o primeiro videojogo que existiu no mercado. Portanto, do momento em que há pessoas hostiros, sejam pixels, sejam fotorrealistas, sempre houve violência. Mas não é só nos videojogos que existe a violência. Existe violência no cinema, nas séries televisivas, nos telejornais que estão a passar a hora do jantar. E ninguém diz nada sobre isto. Limitam-se a dizer assim, as imagens contêm algum teor que pode focar os telespectadores. Ou basicamente estão a dizer às pessoas, desliguem a televisão, mudem de canal se tiverem crianças presentes. Ora, é exatamente isso que os jogos violentos têm, meus amigos, nas capas dos videojogos. Tem ali uma coisa a dizer, 18 anos, regulado pelo PEGI na Europa. Na América é um M de Mature, o M do SSBR, que é a entidade que regula a idade de acesso aos videojogos. Por exemplo, maiores de 8 anos, uma versão do Witcher, e este jogo tem mais de 10 anos. Portanto, isto não é nada de novo, malta. Estas recomendações do PEGI. E quando dizemos recomendações, significa que não existe lei que diga que os jovens estão proibidos de aceder aos videojogos de festividade. É apenas uma recomendação. Só na Inglaterra, e julgo eu, e na Austrália, não tenho a certeza. Mas a Inglaterra tem a certeza que o PEGI atua como lei. Portanto, se o PEGI diz que aquele jogo é para mais de 18 anos, é proibido vender os jogos a menores de 18 anos. Ora, é exatamente por aqui que deveria-se começar a fazer alguma coisa. Era dizer então, chamar. O Sr. Trump, que está preocupado então com a violência, marcou uma reunião com executivos. E quem é que chamou? Os senhores do GTA, obviamente, da Rockstar, e também do Fallout, da Ptesda, e a ESA. É uma representação muito escassa. Estamos a falar de 2, 3 pessoas que representam a indústria de videojogos. Não é o caso. Mas eles se iam lá confusos, exatamente porque Trump limitou-se a dizer Bom, vocês têm que criar alguns mecanismos que façam então com que os jovens não tenham acesso aos jogos. Eu não percebo como é que empurram para as próprias editoras, isto apoiado, obviamente, naquela questão de se criar um imposto adicional para jogos violentos. Como é que se cria um imposto? Ou seja, vamos criar um imposto para jogos violentos? Tudo bem, é como o tabaco. Vamos criar um sobrevalor sobre o álcool, exatamente para desincentivar as pessoas a acederem a estes vícios. Mas estamos a falar de coisas diferentes. Eles querem criar um imposto para entregar esse dinheiro extra a entidades hospitalares para fazer tratamentos aos jovens afetados pela violência nos videojogos. Eu não estou a perceber isto. Então é assim. Eu fumo, sou jovem, fumo, mas pago a taxa, obviamente, e depois vou agarrar nessa taxa para ir-me curar de cancro porque fumei. Então não é de se arranjarem então leis que digam assim, vocês não podem aceder a videojogos. Se vocês são menores de idade, não podem aceder os videojogos para maiores 18. E apliquem. Façam com que o PEG e a SBR devem esfregar as mãos porque querem, obviamente, que isso vá para a frente. Querem, obviamente, criar leis que eles próprios possam regular. Há muito dinheiro em jogo, obviamente. Se passa a haver lei, aquilo que o dito é lei, eu vou ganhar dinheiro com isso. Portanto, a entidade deixa de ser apenas algo, digamos assim, prole da comunidade, prole de uma recomendação e passa a ser obrigatório por lei. Eles ganham poder com isso. Obviamente, como há na Inglaterra, já está a acontecer com o PEG. Mas isso eu apoio. Eles deviam ter realmente esse poder. Se os americanos são tão rigorosos em não deixar os jovens beber álcool, e eu já vi nos Estados Unidos, indireto, um polícia amultar um jovem por estar embriagado e com uma garrafa de álcool na mão, claramente identificado com o menor. Eu vi isso aplicado. Então, porquê que eles não prosseguem exatamente as pessoas, ou melhor, porquê que não prosseguem as lojas e os vendedores que deixam, então, vender os videojogos para maiores 18 anos aos jovens? Eu, quando era pequeno, também jogava jogos violentos. Mas também quero ser honesto e dizer que os tempos eram outros. Para mim, os jogos violentos eram o Operation Wolf, era o Comando, era o Rambo, era o Cabal, era jogos de tiros de pixels. Não havia graficamente nada que realmente fosse ou que me viesse a afetar. E não acredito que isso acontecesse, porque as pessoas, não são os videojogos, há estudos e mais estudos, e sempre que há polémicas, olharem para os videojogos como catalisador da violência, existem estudos, e atrás de estudos, ao longo dos anos, estudos que confirmam que não há nenhuma associação de videojogos a questões de violência entre os jovens. Está provado, está provado, como quem diz, há estudos que indicam que não, e é a partir dos estudos, obviamente, que se tiram as conclusões e que se criam as medidas e as leis e etc. E neste momento não existe nada. Basicamente, o Trump começou esta reunião, então, com os tais executivos, mostrando um mash-up de imagens de jogos vilênios. Estamos a falar de jogos como o Fallout, como o Call of Duty, e muitos Call of Duty, jogos que são criados na América, atenção, em que, basicamente, mostram execuções, mostram as cenas, captaram bem as imagens para mostrar, e ele limita-se a olhar para a plateia e dizer, isto é bem violento, não é? E depois, ironicamente, no canal do YouTube da Caça Branca, eu não vos vou deixar links, nem vou sequer mostrar o vídeo, porque senão o YouTube vai-me limitar. O YouTube anda à Caça dos Jogos Violentes, caso não saibam o problema que existe neste momento do canal, não vos mostrar, obviamente, os vídeos novos, não vos mandar as notificações, o YouTube está a cortar com jogos violentos. Meu Deus, jogos violentos não levam notificações. É uma boa medida, sim, senhora, não vou por aí, mas não é assim que funcionam as coisas. Mas, ironicamente, no canal oficial da Caça Branca, no YouTube, está lá, então, este mash-up, este trailer super-violente para toda a gente poder ver. Portanto, tu, jovem, se tens 12 ou 13 anos, vai ao canal da Caça Branca e vê, então, um vídeo, ou então não vejas, porque é que ele é bastante violento, como se costuma dizer. São videojogos. Bom, e então, o que é que acontece? A ironia disto tudo é que eu entro numa FNAC, eu entro numa Vortan, entre qualquer grande superfície em que estejam televisões a passar jogos, e o que é que eu vejo? Vejo jogos como o Last of Us, por exemplo, um jogo para maiores 18, ultra-violento, a mostrar, então, jovens a jogarem os jogos. Eu próprio já tive, e isto já foi há uns tempos, foi quando o Last of Us saiu originalmente, fui ter com o responsável da FNAC e perguntei-lhe, por que razão é que está um jovem a jogar um jogo e por que vocês têm aqui este jogo à amostra, um jogo claramente para maiores 18 anos. Ele lavou as mãos dizendo que a responsabilidade, naquele caso, era da Sony, era de quem pagava o espaço para lá ter a console e o jogo, e lavou-se as mãos. Da mesma forma que se um pai quiser comprar um jogo para o filho, é da responsabilidade do pai, obviamente, para um jogo para maiores 18. Eu gostava de perceber se neste meeting com o Trump, a Rockstar, por exemplo, consegue dizer quantas crianças é que jogam um GTA V, ou um GTA, um jogo da série GTA. Como é que eles conseguem controlar isso, então? Se eles próprios não conseguem controlar o acesso às armas dos jovens, como é que eles conseguirão, então, limitar o acesso aos jogos aos mais novos? É difícil, realmente é uma questão difícil, sobretudo quando a nossa sociedade, não só portuguesa, mas no geral, ainda continua a associar, então, os videojogos a crianças. Joguinhos, isto é coisa de crianças, obviamente, mas depois existe nestes casos, ah, aquele tipo matou uma série de jovens com armas, ah, isso é de jogar muito videojogos, pois ele joga aquele jogo em que anda a atropelar as velhinhas, pronto, raste parte aos videojogos. Então, afinal, em que é que ficamos? É algo para crianças ou é algo preocupante que não devemos deixar as crianças a se ter? Há aqui uma contradição constante e ao longo dos anos que ninguém se entende, e é isso que me irrita profundamente desta hipocrisia nesta indústria. E é isso, eu não sei que tom é que havia de começar este vídeo, se havia de ser irónico, se havia de ser brincalhão ou sério, e acabei por, obviamente, estar a conduzir o vídeo de uma forma séria, porque é um caso muito sério, malta, é um caso em que coloca em questão um hobby que eu tenho desde jovem e tenho família, tenho um emprego, tenho animais de estimação e nunca fiz mal a ninguém, pelo contrário, sou altamente amigo dos meus amigos e não sou uma pessoa longe de ser violenta. E os videojogos sempre tiveram presentes na minha vida. Obviamente que há pessoas e pessoas, obviamente há sensibilidades e não acredito é que jogar videojogos faça com que o miúdo se passe da marmita, pegue numa caçadeira e vá para a rua dar tiros. E o Trump olhar para isso e apresentar-lhe então os estudos que nada têm a ver, obviamente que ele tem que engolir o seco e olhar para o outro lado para ver este cerne da questão. Será as armas? Será que devemos armar os professores para se defenderem porque os jovens podem eventualmente entrar na escola armados e desatar aos tiros? É esta a solução? Obviamente que a própria indústria está munida para este tipo de polémicas. Já não há muitos anos nisto e obviamente que existem as próprias ferramentas que os defendem. Por exemplo, a ESA levou para essa reunião os tais estudos que dizem ao Presidente. Olhe, estamos aqui que não há nada que conclua, nenhum estudo que conclua que os videojogos possam estar associados à violência. E todos nós estamos a defender isso. Obviamente que existem situações de exceção à regra porque maluquinhos existem de todo lado e não é preciso estarem afetados sobre videojogos. Pode até nem ter nada a ver com qualquer tipo de entretenimento. Pode simplesmente ser abusado pela família. Ou ever, ter recebido bullying na escola. Há muitas formas das pessoas passarem da cabeça e obviamente de fazerem algo terrível. Mas associar constantemente a questão dos videojogos é absurdo. Eu defendo, e isto que seja claro, que embora não considere pessoalmente que os videojogos estejam ligados à violência, eu considero que sim que deve haver limites de acesso aos videojogos. Eu não sou exemplo para ninguém, eu tenho um canal aberto a toda a gente que quiser. Eu não me limito, e daí por defender isso, não me limito obviamente a ter acesso restrito a jogos violentos. São jogos, ponto final. Eu próprio, a minha comunicação é para um público mais adulto, mas obviamente que a gente não sabe quem é que acede às coisas. Não há nenhuma limitação. Se formos a ver, eu sim opus-me à exposição pública de violência. E não estou a ser hipócrita quando digo que abordei a FNAC quando vi um jogo publicamente a ser jogado por um miúdo, da mesma forma que me opus quando na última E3 foram mostrados, ou no último E3, no evento da Sony, foram mostrados vídeos ultra violentos do Lost of Us 2 ou do Detroit, por exemplo, muito violentos. Obviamente que não devem a ser expostos, não devemos de, obviamente, disponibilizar material de forma gratuita relacionada com os videojogos. Obviamente que, tendo um canal aberto no YouTube, as pessoas que procuram esse conteúdo, procuram saber de videojogos, sabem que vão encontrar ali eventualmente violência, mas não estamos a promover de forma gratuita como tem acontecido muitas vezes. Obviamente que são os pais que estão a estar informados, e a própria ESA mostrou isso, não é? O estúdio revela que são os próprios, a primeira emenda que eles dizem que os videojogos então protegem os videojogos e todo o tipo de entretenimento sobre a tutela de um sistema de ratings, e é por isso é que os jogos estão protegidos, porque estão avisados, obviamente, que se acederem a este material, poderá ter então algum efeito, obviamente, nas crianças. Enquanto estamos a falar de efeitos, não estamos a falar que eles vão se tornar violentos, mas na sua psicologia podem afetar, obviamente, afetados por imagens violentas. Uma pessoa, quando é pequena, vê um filme de terror na televisão, pode ficar afetada, obviamente, e levar a medos, pode levar, obviamente, a questões que não têm nada a ver com a violência, mas podem afetar mentalmente as pessoas. Da mesma forma que um telejornal a mostrarem-se imagens de um bombardeamento, de uma questão, obviamente, de uma questão perigosa, uma questão de violência gratuita, é a mesma coisa, portanto. Devemos ter, obviamente, algum cuidado no acesso aos videojogos da forma como abordamos os mais jovens. Eu tenho uma filha de 12 anos e, felizmente, não tenho que preocupar que ela simplesmente não quer saber de videojogos e, mesmo que quisesse saber de videojogos, eu saberia, obviamente, distinguir aquilo que ela poderia jogar ou não e informá-la sobre isso. Da mesma forma que ela tem acesso ao Netflix e eu lhe digo, esta série não é para ti, não podes ver. Obviamente, se ela insistir, eu vejo com ela um episódio e vejo a reação dela, como é que ela se comporta a ver, como foi, por exemplo, o Sanger Things. Ela gostou, não se deixou, então, ficar assustada com o pseudo-terror, que aquilo não é terror, mas pode criar, obviamente, algum sentido de medo, mas ela gostou, obviamente, e deixei a ver, mas tenho consciência disso. E é essa consciência que os pais têm que ter, então, quando vêem os seus filhos a adquirir jogos e a aceder a jogos para maiores de 18 ou para adultos. É muito importante, então, o PEG ou o SSSBRE nos Estados Unidos. É preciso que haja alguma limitação de acesso aos videojogos, mas não ligados à violência, não ligados a massacres e temos que deixar de associar este bote suspiratório que são os videojogos a qualquer tipo de problema que existe e que não sejam capazes de resolver. É como mandar a varrer para debaixo do sofá. Vague-se, esconde-se o lixo e depois logo se vê. É o que está a acontecer, penso eu, o Trump está a ter uma medida muito errada, ou sequer associar, de forma que ele próprio não sabe bem o que é que está ali a dizer e foi muito confuso a tal reunião. Malta, eu não tenho mais nada para dizer, vou entrar aqui em loop a repetir. Já falámos várias vezes sobre violência dos videojogos. Digam nos comentários o que é que vocês acham deste tema, sobre esta reunião do Trump, que medidas vocês tomariam, vocês pais se estiverem a ver obviamente este video, tomariam então para que os vossos filhos não tivessem acesso a este tipo de conteúdo. Digam nos comentários, não se esqueçam de deixar o vosso like para apoiar este video e vemo-nos no próximo. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!